Depois que Jesus nasceu, os anjos foram convocados do céu para fazer o anúncio, mas não seria para os sábios, reis ou qualquer outra pessoa de alta patente. Em vez disso, este coro celestial apareceu a humildes pastores, tornando um simples monte num grande santuário com seus brados de louvor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Primeiro um anjo e logo depois um hoste de anjos. Será que os pastores ficaram com medo? Paz na terra, homens de boa vontade. Paz na terra, homens de boa vontade. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vamos glória, vamos glória, glória. Paz na terra, homens de boa vontade. 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 Amém.